A bancada do Oeste se reuniu nesta quinta-feira, na pauta, a situação do sistema hospitalar e de unidades de pronto-atendimento no enfrentamento ao Covid-19. Também foi debatido a possibilidade de transferência de recursos para a compra de vacinas pelos municípios. Mas o tema central foi o cenário de instabilidade e falta de leitos em UTIs catarinenses. Os parlamentares que compõem o colegiado decidiram por acompanhar a movimentação do governo federal com a visita do ministro da Saúde e do presidente da República ao Oeste catarinense, onde a situação é considerada a mais crítica em Santa Catarina. A nossa reunião da bancada do Oeste nesta quinta-feira pela manhã debateu principalmente a questão da pandemia, do suporte que nós precisamos dar aos municípios, acompanhar o que os prefeitos estão fazendo e preocupados com a situação, referendar as ações do governo do estado, continuar fazendo pressão por conta da vacina, da urgência, da necessidade que precisa da vacina e atender a toda essa demanda que está vindo em nossa região, mas respeitar o que cada entidade está fazendo, o que o governo do estado está fazendo, o que os municípios estão fazendo e manter essa campanha para que as pessoas se cuidem, se protejam, evitem aglomerações e evitem esse colapso do sistema de saúde que está tornando muito difícil a situação de todo o estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto